Atenção, atenção, o programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Atenção emissoras da Rede Nordeste de Rádio para o top de cinco segundos. A partir de agora, você vai estar frente a frente com Magno Martins. Boa noite, Nordeste. Hoje é sexta-feira, sete de agosto de dois mil e vinte. Estamos iniciando mais um frente a frente pela Rede Nordeste de Rádio. São mais de quarenta emissoras ligando o Nordeste do litoral sertão. A cabeça de rede é a RITS 103.1 FM aqui no Grande Recife. A produção de Austin Luiz e a sonoplastia de Aldi Júnior. Quem gosta de política, fica aqui com a gente até as dezenove horas. Bom, minha gente, o ministro da economia, Paulo Guedes, está anunciando a prorrogação até dezembro da ajuda emergencial no valor de seiscentos reais para os trabalhadores informais que ficaram ao Deus dará depois da pandemia do coronavírus. São quarenta milhões de brasileiros. Um contingente espetacular que estava desamparado sem ter condições de colocar o pão na mesa do dia a dia. Sem condições de fazer uma feirinha, sem condições de pagar o sustento da sua casa, dos seus filhos, sem ter a menor noção de quem iria estender a mão para salvá-lo. E essa mão protetora, essa mão, vamos dizer assim, santa na expressão da palavra, ela veio do governo Bolsonaro. até agora, como eu disse, quarenta milhões de brasileiros já receberam essa ajuda de seiscentos e no caso de uma família que tem dois contemplados chega ao valor de mil e duzentos reais. Nem o Bolsa Família de longe chega a esse valor. E essas pessoas, além do benefício dos seiscentos reais, grande parte ainda está contemplada pelo Bolsa Família. Esse anúncio de que o governo vai prorrogar o benefício até o final de dezembro é recebido com muita euforia e expectativa no norte e nordeste do Brasil e até nas periferias das grandes cidades. Porque o grande conglomerado de miseráveis, de desempregados, de pessoas que vivem na informalidade está hoje nos grandes centros urbanos, nas periferias inchadas das grandes cidades e regiões metropolitanas do país. A oposição certamente não está gostando dessa história, porque ela está dando assim uma espécie de popularidade, vamos dizer assim, retomando o desgaste, aliviando o desgaste do governo Bolsonaro, que até então estava com uma administração desaprovada, reprovada na sua essência pelo povo brasileiro e de repente, pelo menos a última pesquisa de 30 dias atrás, mostrou que entre aqueles que estão sendo beneficiados por esse programa de ajuda emergencial, quase 60% aprovam o governo Bolsonaro. Vocês lembram que Lula sobreviveu do Bolsa Família? Que o Lula foi reeleito por causa do Bolsa Família em meio a um mega escândalo envolvendo o governo dele e o Congresso com o chamado Mensalão? E Lula foi capaz de eleger um poste a ex-presidente Dilma, todos na onda, surfando na onda do Bolsa Família. Certa feita, eu escrevi há 40, 50 dias atrás na minha coluna, que governo que faz povo feliz não perde a eleição. E aí a grande temeridade dos anti-Bolsonaristas. Tá aí a temeridade do PT e daqueles que fazem oposição ao governo. Ver o Bolsonaro e o seu governo entrar numa onda crescente de aceitação e popularidade em função dos efeitos sociais dessa medida. não ajuda mensal. Que começou lá atrás, em março, com a pandemia e deve se estender até dezembro. Oxalá, em dezembro, essa pandemia já tenha ido embora. Que milhares de brasileiros já tenham sido vacinados com essa vacina que foi desenvolvida e que deve chegar em breve para nosso consolo. O consolo daqueles que estão reféns da doença, do vírus, da covid-19, sem sair de casa, sem ter mais vida, escravo da solidão, refém dos seus apartamentos, das suas casas, sem ir ao trabalho, sem ter vida social, em função justamente de uma praga que já tirou a vida de milhares de brasileiros e que nos tirou a felicidade e a razão de viver. Tomara que já tenha ido embora. Mas mesmo que não tenha ido embora, que esta curva esteja descendente e não ascendente como está hoje. essas pessoas beneficiárias do programa de emergência social serão muito gratas ao presidente Bolsonaro. Eu julgo que as pessoas que estão sendo resgatadas do ponto de vista da sobrevivência humana, com essa ajuda do governo federal, irão reconhecer. O governo está fazendo a sua obrigação? Está. O governo não deveria, o governo não deve ser. Agora, paparicado, jubilado, seja lá o que for, por causa de uma ajuda de 600 reais. É a obrigação do governo. Mas as pessoas são muito sábias e são muito agradecidas a saber quem ajudou na hora da maior necessidade. Ele conhece de política, ele diz a verdade, abraça as causas do povo, ele diz a verdade. Magno Martins falou, tá falado. Magno Martins falou, tá falado. E aí a